Ainda sem nós dois, o mundo segue e são Pois todos vêm e vão, entenda seu partido Não é mais um dia como o outro qualquer Sem tua companhia eu trilho a vida como eu quiser Eu sinto no teu rosto um gosto não, uma solidão Toda minha vida eu lutei por você em cada despedida Jurei que iria me esquecer e a cada passo um falso Eu me afundo mais em nós dois Além da que você se lembre o que eu falei O que eu te prometi, eu não posso cumprir Ainda sem nós dois, o mundo segue e são Pois todos vêm e vão, entenda seu partido Embalo a minha noite hoje em tom menor Dedilho alguns acordes no meu violão cheio de pó Que eu nunca mais toquei Ainda que você se lembre o que eu falei O que eu te prometi, eu não posso cumprir O que eu te prometi, eu não posso cumprir O que eu te prometi, eu não posso cumprir Entenda seu partido Ainda sem nós dois, o mundo segue e são Pois todos vêm e vão, entenda seu partido Todos vêm e vão, entenda